Bom dia, pessoas maravilhosas! Ah, que dia bom! Nesse dia, viemos aqui hoje com uma dica sobre trigonometria. Para me auxiliar nessa dica, eu vou usar um poeta da nossa literatura, que é o Gonçalves Dias, que ele diz assim, mais ou menos, Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E o Gonçalves Dias segue com a sua canção de desílio, mas para a nossa dica trigonométrica de hoje, essa parte é suficiente. Vamos falar aqui da soma e da diferença de arcos. Por exemplo, se eu for somar dois arcos A e B no seno, o seno de A mais B, a gente vai falar assim, Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A cosseno B, seno B cosseno A. E o sinal que estava aqui é o mesmo que fica lá. Veja, por exemplo, se eu for somar o ângulo 60 mais 45, para achar o seno de 105, vai ser seno de 60 mais 45, vai ser o seno A cosseno B, seno B cosseno A. Minha ajuda, Gonçalves Dias, Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Nesse caso, o A vale 60 e o B 45. Então como é que vai ficar? Minha ajuda, Gonçalves Dias, mais uma vez. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A cosseno B, seno de 60 vezes cosseno de 45, seno B cosseno A, seno de 45 vezes cosseno de 60. E o sinal? Como é mais 60 mais 45, aqui fica mais também, seno de 60 vezes 45, mais o seno de 45 vezes cosseno de 60. Gostou dessa dica? Comenta aqui então e fique atento às próximas dicas. Valeu, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho